Vamos aqui da sequência para o último teste condicional e vamos criar um outro exemplo, um outro modelo e aplicar esse teste a um botão, por exemplo, aqui eu tenho o botão editar, o botão salvar, vamos fazer aqui no botão editar, nós tínhamos nomeado ele, se eu não me engano, de BTN, editar, foi o nome aí que nós demos para este botão, é só olhar aqui no parâmetro do name dele, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, BTN editado, um duplo clique sobre ele, ele não tem aqui nenhuma configuração criada, vamos criar aqui para ele algumas variáveis para a gente poder trabalhar, vou criar aqui duas variáveis que vai ser vendas e média, ambas variáveis vão ser aqui do tipo inteira, porque eu vou precisar na verdade ali do número de vendas e da média de vendas, vou criar mais duas variáveis também para melhorar um pouco mais o nosso teste condicional, ele vai ter somente variáveis, vou criar duas variáveis agora, string, que vai ser a variável, as variáveis mensagem 1 e mensagem 2, ok, ambas aqui do tipo string, perfeito, feitas aqui, feitas as nossas variáveis, vou criar aqui um teste condicional, então eu vou falar o seguinte, que se as minhas vendas, elas forem, primeiro eu tenho que declarar também os valores das variáveis, não adianta nada eu criar um teste sem saber os valores, as vendas, vamos colocar aqui como se elas tivessem recebido aqui, 15 vendas no dia, a média para que a venda seja boa vai ser de 10 vendas, as variáveis mensagem 1 e mensagem 2 vão receber justamente as mensagens que eu quero que sejam enviadas, no caso a mensagem 1, poderia até trocar para que ela fique um pouco mais explicativa, mensagem boa e aqui mensagem ruim, da venda no caso boa e daqui da venda ruim, então mensagem boa vai somente acontecer se as vendas forem maior que 10, vou colocar aqui as vendas, como é uma string, lembrem aí dos parênteses, foram boas, perfeito, e a mensagem ruim, vou copiar essa linha aqui, variável mensagem ruim, as vendas foram ruins, ok, aqui eu vou comparar então, se as minhas vendas foram maior do que a média, então ele vai fazer o seguinte, vou dar um begin aqui, ele já vai colocar o begin, o end, eu vou apagar aqui o ponto e vírgula do end, porque eu preciso de um else aqui depois, eu vou colocar ele de uma vez, begin do else e um end do else, ok, estrutura está montada, se as vendas então forem maior que a média, show message, e aqui ele vai me dar um show message, então onde? Na minha variável mensagem boa, perfeito, ela então é uma string, vai funcionar perfeitamente aqui, se as vendas não forem maior que a média, ele vai me dar aqui então uma mensagem, com a minha variável mensagem ruim, ok, isso tudo só vai executar, ou seja, só vai acontecer no clique do botão editar, porque eu estou colocando todo esse teste condicional dentro aqui do meu botão editar ponto clique, vamos aqui executar, ele compilou aí, beleza, né, debugou, beleza, a gente não usa muito o tema compilar dentro do Delphi, a gente fala debug, ele debugou, mas é a mesma coisa, vai mostrar aquela primeira mensagem que nós colocamos dentro do form create, e quando eu clicar no botão editar, as vendas foram boas, por que as vendas foram boas? Porque as vendas aqui no caso foram maiores do que a média, caso eu altere, ele vai mostrar aqui para mim então que as vendas foram ruins, eu creio que para quem acompanhou essas aulas do teste condicional até aqui, está tranquilo, não tem aí dificuldade nem na sintaxe, nem na interpretação da função if, então creio que já dá para a gente passar adiante e começar aí a estudar e ver laços condicionais e também ver testes de condições como case, por exemplo, aonde eu consigo mais de um resultado, por que? Vocês devem ter percebido que num teste condicional ou vai ser uma coisa ou outra, você tem apenas aqui duas condições, eu posso aplicar o case aonde eu posso fazer uma comparação e ter várias condições ali dentro dele, então é um pouco mais interessante e muito utilizado também o case, ambos aqui são bem utilizados, mas em alguns casos você não vai poder utilizar o if e vai precisar aí de um case para resolver a solução do seu problema, como por exemplo em um botão, nós vamos colocar aí por exemplo que se um determinado botão for pressionado, ele pode fazer, por exemplo, se eu pressionar a tecla 1, aí ele abre para mim o formulário, se eu pressionar a tecla 2, ele fecha o formulário, vamos supor que eu precisasse de uma tecla também que minimizasse o formulário, aí eu não conseguiria fazer com o if porque eu teria somente duas condições, eu colocaria um case igual a 3 ou igual a tecla 3, ele então minimizaria ali o formulário, então quando eu tenho mais de uma condição é interessante usar ele, nós vamos aprender um pouco aí sobre ele.